A primeira partida, Irivi, atenção, foi dada a partida, atraso para Irivi, também Romantic Love, Joatinga tá com uma pressa danada, vai tirando, junto aos pau do Lagorda em segundo, em The Wind em terceiro, Irivi lá por fora em quarto, cabeça Romantic Love em quinto, forçou, passou para quarto, em sexto Linda Grazella entram pela grande curva e lá por fora a Lagorda, livrou um corpo inteiro, Joatinga em segundo, próxima em The Wind, Em terceiro, um corpo inteiro, Romantic Love em quarto, Irivi em quinto, em sexto Linda Grazella vão pisando a seta dos novecentos do vencedor, tem a ponta Lagorda, Joatinga lançada por fora em segundo, por fora a Anduin, já meio procurada em terceiro, Romantic Love próximo em quarto, Irivi em quinto, em sexto Linda Grazella, final da grande curva, Lagorda e Joatinga, contorna a curva de chegada e entram pela reta final, Lagorda meio corpo de vantagem, Joatinga em segundo, Anduin fazendo um mês em terceiro, Linda Grazella em quarto, Romantic Love aberta em quinto, em frente a Gerard, na ponta Lagorda, um corpo, meio corpo de vantagem, Joatinga em segundo, ainda o Indy próximo em terceiro, Romantic Love em quarto, em frente às especiais, Lagorda e Joatinga, a Joatinga aqui por fora vai dominando, Alivrando cabeça e pescoço de vantagem, Lagorda em segundo, Anduin em terceiro, Romantic Love em quarto, a cinquenta do vencedor, na ponta Joatinga, Anduin escrevendo em segundo, Joatinga, meio corpo, cabeça, Anduin avança por fora, dominou, cruza uma faixa final, Anduin, Joatinga, Lagorda, Romantic Love, Linda Grazella e Irivi, vamos aguardar o placar. Amém. Amém.